Contra Keyler partiu Wesley bateu o gol Caxias finalista do Campeonato Gaúcho O Internacional está eliminado do Campeonato Gaúcho No Beira-Rio pelo Caxias Nas penalidades Wesley Converteu o último pênalti O Internacional está eliminado Baldasso Baldasso está por aqui ainda Sentindo a eliminação Uma dura eliminação do Internacional Briga, briga, briga Mercado partiu para a briga Mercado, Rodrigo Moledo Dando soco e voadora É briga mesmo, é briga generalizada É empurra e empurra, é briga mesmo É briga mesmo, olha o Patrick Mercado pegou Agora o bicho pegou Meu Deus, que torcedor invadindo Torcedor invadindo Fiasco, fiasco Depois do jogo não dá para mostrar a imagem Depois do jogo não dá para mostrar a imagem Não dá, não dá Olha a voadora Voadora do Baralhas Seguranças do Inter Alain Patrick tomou dois socos Todo mundo tomou a punição Todo mundo tomou para a torcida O jogador do Caxias Que está apanhando da torcida do Inter agora Estou no meio do bote Posso dizer, o Alain Patrick tomou dois socos no rosto Que está saindo